Olá, eu sou Luciano Rosa, agente comercial da Stardust Digital de Curitiba e hoje vou falar com você, empreendedor, sobre relacionamento com seus clientes. Bom, se você pesquisar no Google sobre relacionamento ou gestão de relacionamento com clientes, você vai encontrar vários conceitos, todos relacionados com a conexão e com a fidelização dos seus clientes. Pois bem, sem eles, todos os seus produtos, todos os seus colaboradores, toda a existência da sua empresa vai por água abaixo. Eles não existem se você não tiver um relacionamento adequado com seus clientes. Quando você e sua empresa estimulam adequadamente o relacionamento com seus clientes, você ganha duas coisas, ou melhor, a gente tem duas situações. Primeira situação, o cliente compra com você e continua comprando com você. Segunda situação, o cliente indica a sua empresa e seu serviço para seus parceiros de negócios, para outros clientes possíveis, outros prospects. Assim você continua vendendo, ou seja, você sempre sai ganhando. Alguns clichês que ainda funcionam. Apesar de ser uma mensagem bem batida, uma mensagem bem já conhecida do mercado, você não pode, não deve tratar seu cliente como mais um número. Essa é uma mensagem muito antiga e realmente ela ainda funciona. Não existe mais espaço para isso no mercado. Se isso tiver acontecendo na sua empresa, pode ter certeza que em breve a sua empresa será trocada. Portanto, para você aumentar seu alcance em vendas e clientes, para você conseguir fidelizar seus clientes, para você ter mais sucesso com seus produtos e serviços, você precisa tomar ações contundentes em relação à gestão de relacionamento com seus clientes. Assim sua empresa alcançará novos patamares em relação às vendas. Separei para você algumas dicas, algumas regras de ouro do relacionamento com os clientes. Apenas quatro hoje. Número 1. Conheça seu cliente. Mantenha sempre atenção no seu cliente. Esteja presente 100% do tempo quando você estiver com ele. Esteja focado. Se possível, conheça seu cliente previamente. Conheça suas necessidades. Número 2. Atendimento. Outra frase emblemática. Tudo se resume ao atendimento. É a porta que inicia o relacionamento com o seu cliente. Você pode ter um cliente permanente, certo? Dependendo do teu primeiro atendimento. E você pode ter um cliente que imediatamente não vai ser vai comprar uma vez na vida e acabou. Ele não vai ser mais seu cliente porque o atendimento não foi adequado. Então a porta de entrada é o atendimento. 3. Confiança. Tenha confiança e credibilidade na sua venda, no seu produto, no seu serviço. As pessoas compram confiança. Compram de quem elas acreditam, de quem elas confiam. Muito bem. Então você não compraria alguma coisa que você não confia, certo? O cliente compra você primeiro, depois aquilo que você vende. Ninguém vende o que não compraria. Esse é um jargão que funciona muito bem nos dias de hoje. Número 4. Preço e valor. A gente tem que saber diferenciar o que é preço e o que é valor. Vou dar um exemplo muito corriqueiro e muito clássico para você entender. Você vai fazer um passeio com a sua família. Vai no cinema, por exemplo, uma tarde ou num parque qualquer. Quanto custa esse passeio? R$200? Não sei. Esse é o preço que você está pagando pelo passeio. Agora, qual o valor desse passeio? O valor, a diferença entre preço e valor. O quão prazeroso é esse passeio para você com a sua família. E aí está explicada a diferença entre preço e valor. valor. Importante dica em relação ao preço e valor. Se o cliente vê preço com valor, na verdade ele enxerga o investimento a ser feito. Agora, se o cliente vê preço sem valor, ele enxerga apenas custo.